Plantas ornamentais são aquelas cultivadas principalmente por sua beleza decorativa. Elas são usadas para adornar jardins, paisagens, varandas, interiores de casas e espaços públicos. Existem inúmeras espécies de plantas ornamentais, cada uma com suas características distintas. Aqui estão alguns exemplos comuns. Rosas, clássicas e conhecidas por sua beleza e aroma. Existem várias cores e variedades. Orquídeas, uma das maiores famílias de plantas floríferas, conhecidas por suas flores exóticas e variadas. Lírios, elegantes e disponíveis em diversas cores, os lírios são plantas perenes populares. Azaleias e rododendros, estas plantas produzem flores vibrantes e são frequentemente usadas em jardins de ácido. Tulipas, flores de primavera conhecidas por sua variedade de cores e formas. Giraçóis, conhecidos por suas grandes flores amarelas e centros robustos. Samambaios, plantas não floríferas com folhas verdes exuberantes, muitas vezes utilizadas para decoração interna. Suculentas e cactos, plantas resistentes, que armazenam água em suas folhas ou caules. São populares em ambientes internos. Hortências, produzem grandes inflorescências em cores como azul, rosa e branco. Begonias, com uma variedade de formas e cores, as begonias são ótimas para canteiros de flores e recipientes. Pionias, conhecidas por suas grandes e exuberantes flores, geralmente disponíveis em tons de rosa, branco e vermelho. Cravos, flores perfumadas disponíveis em várias cores. Bambu ornamental, para espaços que necessitam de plantas mais altas e estreitas. Petúnias, flores coloridas frequentemente usadas em canteiros e vasos. Lavanda, conhecida pelo seu aroma agradável e flores roxas. Ao escolher plantas ornamentais, é importante considerar o clima local, a disponibilidade de luz solar e a preferência estética. Além disso, cuidados adequados, como rega e adubação, são essenciais para manter a saúde e a beleza das plantas.